E aí galera, tubarão na área, o canal pica das galáxias. Galera, trago com vocês hoje, mais uma vez, vídeo de Clash Royale, o vídeo de hoje tá monstro. Galera, é o seguinte, galera, aos 45 eu consegui pegar o baú da estratégia, consegui o baú lendário, galera, mas eu tive que dormir. Infelizmente não tô podendo trazer com o Facecam também, porque meu PC travou, entendeu galera? Então conto com o apoio de todo mundo aí, vocês brotando like, caprichando no like aí. Eu fiquei com medo, galera, da seguinte forma, porque o desafio foi encerrado e eu não abri o baú. Eu falei, porra, será que ainda vai ter o baú lá quando entrar no jogo? Fiquei com essa dúvida, galera. Então vamos ver, vamos ver como que é o baú depois do desafio encerrado, como que funciona ele aí. E a lendária que eu ganhar aí, eu vou tá compartilhando com vocês aí um deckzinho que eu vou cair pra dentro ali do desafio. Vamos lá, primeiro vamos abrir esse baúzinho grátis aqui, né, rapidinho. Beleza, vamos rapidinho aqui, show, que não vem nada, né? Então, galera, vamos lá, esperança positiva, eu quero a bandida. Eu quero a bandida, tu baluca vira bandidão. Mas antes de eu começar, porque eu quero que você se inscreva no canal, deixa o like, compartilha. Você que já é inscrito, deixa o like, compartilha, deixa as calas de comentário top lá, valeu, galera? Então vamos lá, galera, é agora, galera, é agora, bandida super céu. Vamos ver, olha isso, olha isso, olha isso, olha isso, será? O mago elétrico, galera, tá bom, tá de bom tamanho. Não veio a bandida, mas veio o mago elétrico, beleza? Vou tirar um printzão aqui, que a gente sempre tira o print, né, galera? Aqui não pode, não pode faltar, beleza, show de bola. Vamos abrir o baú agora. E será que ainda é verdade? Eu nem sabia que tinha o baú, hein, galera? Não sabia, olha isso, show de bola, tá lendário? Meu Deus do céu, super céu, tu deixa o tubarão louco, mas não vem mesmo, não vem mesmo, vamos lá. Porra, aí não, aí é pra fuder o plantão, né? Porra, gigante esqueleto, super céu. Ah, não ferra. Vamos lá, vamos montar um deckzinho aqui, vamos ver qual que eu tenho aqui. Vou usar esse aqui com mago elétrico, esse deck aqui é muito bom. Meu parceiro Ramon, co-líder aqui do clã, me passou esse deck aqui pra jogar o desafio. Vamos lá, galera, ao vivo junto com vocês. Perdendo ou ganhando, eu vou trazer, sabe que o tubarão faz no bice direto, na frente de vocês. Mas vamos que, vamos que... A parada aqui é carne de pescoço e não tem essa, não. Vamos lá, vamos ver qual vai ser. Pam, 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 pam. Pegamos o killer. Redit Revenge, show. Vamos brotar o nosso coletorzinho aqui. A tela do meu telefone tá toda... Toda suada aqui, beleza, galera? Eu já vou preparar o meu relâmpago. Vamos ver o que ele vai jogar ali naquela bruxinha ali. E eu já vou preparar o meu dragão. Vou preparar o meu dragão. Vou preparar um tronquinho aqui. Vou preparar os esqueletinhos aqui, porque a bandida vai vir nele. Show, levamos a bandida dele. Nós temos o coletor aqui. Ele tem as três pilantrinhas. Já vamos jogar logo lá um relâmpagozão lá. Beleza, show. E aqui a gente tem que pegar ela aqui, hein, galera? Vamos ver como ela... Se ele vai jogar alguma coisa ali. Ele jogou ali, vamos ter que jogar aqui. Beleza, vamos jogar o... Pega ela, pega ela, joga. Caraca! Cadê o tronco, malandro? Beleza. Show. Tentou dar vida ali pra ele, mas vai ser difícil, galera. Essa daqui vai ser muito difícil de ganhar. Vamos tentar brotar o outro coletor aqui. Vamos lá. Boa, show de bola. O relâmpago tem que se ligar que ele pode jogar alguma coisa junto com as três mosqueteiras ali. E o relâmpago não matar as três. Vamos ver qual vai ser. Ah, ele tem um coletor lá, galera. Beleza, vamos jogar o nosso golem aqui, já que ele gastou elixir com o coletor. Então vamos ver se contra-atacar ali. Ele vai ficar com pouco elixir. Beleza? Então vamos lá. Vamos ver qual vai ser. Vamos esperar chegar ali. Que a gente pode vir com um mago elétrico aqui atrás. Beleza, show de bola. Vamos ver qual vai ser. Vamos ver qual vai ser. Olha isso, vamos jogar a nossa coisa ali. E a gente já tem que preparar aqui, ó. Pra ver se a gente consegue pegar essas mosqueteiras aqui. Eu não vou pegar com... Vou esperar chegar aqui, galera. Não adianta esperar. Não adianta esperar. Vamos jogar aqui. Vamos jogar o tronco lá. Beleza, show. Chegamos com violência na torre dele. Olha isso, vamos levar lá. Rapaz, ele ainda tentou botar vida ali. Ih, moleque. Deu ruim a bandida. Vai vir com força aqui, hein, galera. Eu joguei muita tropa do lado de lá. Mas vamos que vamos. Vamos jogar aqui o coisa. Cadê o relâmpago, galera? Cadê o relâmpago? Pra poder ajudar o tubarão. Vamos jogar um coisa aqui. E vamos dar uma relampiada ali, show. Vamos jogar o coisa aqui em cima. Vamos jogar o coisa aqui em cima, beleza. Vamos jogar o esqueletinho ali. Aquela mosqueteira chegou com tudo lá, galera. Rapaz, que bagulho doido. Moleque, 19 segundos. Beleza, conseguimos levar ali. Vamos ver o que ele vai fazer, galera. Vamos ver o que ele vai fazer. A gente tem que pegar com inteligência agora. Vamos jogar com inteligência agora. Vamos jogar o nosso golem aqui. Vamos jogar o nosso tronquito ali. Ih, 3 segundos, galera. Fechou. O balão. Tubarão ganhou. Top. 1x0 o tubarão aqui junto com vocês. Vamos fazer outra batalhazinha aí. E vamos ver se a gente vai se dar bem aí. E esse deck aqui que nós pegamos do adversário é difícil, cara. É complicado de ganhar. Vamos lá, vamos ver se vai dar empate ou se vai dar 1x0 o tubarão. Vamos lá. Vamos lá, galera. Deixa o like aí. Arrebenta no like aí. Não veio do jeito que eu queria, né? O coletor. Mas vamos jogar os esqueletinhos aqui. Pelo menos para a gente poder dar uma giradinha no deck. Deu uma travadinha. Vocês viram? Está travando aqui a minha internet. Não sei o que está acontecendo. Vamos ver qual vai ser o deck dele. Parece que o deck dele vai ser parecido com o primeiro deck. Então, a gente tem que jogar aqui, ó. Vamos jogar o Mago Elétrico aqui. Beleza. Show. Morreu o Mago Elétrico, rapaz. O cara veio com tudo. Carne de pescoço. Olha isso. Como pode isso, galera? Estratégia top que o maluco meteu. Beleza. Vamos lá. Ele tem inferno ali? Será? Beleza. Vamos lá. Rapaz, o cara está cheio de esqueletinho, cara. Ah, vai ser difícil ganhar esse deck aí com o que eu tenho aqui, galera. Vai ser muito difícil mesmo. Porque o deck dele gira muito rápido. E vocês viram ali como levou o... Vou ter que jogar um relógio para o Guzão aqui. Vamos jogar um relógio para o Guzão aqui. Vamos jogar um esqueletinho aqui. Beleza. Show. Conseguimos defender legal agora, hein, galera? Ele veio de olho grande ali. Por lá. Mas eu acho que vai ficar carne de pescoço. Esse vídeo, cara. Eu acho que vai ficar. Eu não sei se eu posso jogar o... Meu coletor, cara. Vamos jogar meu golem, cara. Vou jogar meu golem aqui. Vamos ver. Ele vai vir com o corredor dele. Porque eu joguei meu golem, né? Então vamos lá. Vamos lá. O que acontece? Ele deve... Rapaz. Vamos jogar aqui, ó. Vamos jogar aqui o... Mago elétrico. Beleza. Agora também estou sem elixir. Brincadeira não, né? Pega ali. Vamos lá. Vamos com tudo, galera. Vamos com tudo. Esqueletinho. Beleza. Show. Isso aí. Agora estoura na torre. Estoura na torre. Estourou na torre. Beleza. Show de bola. Não está ruim. Não está ruim. Porra também. Caraca, moleque. Não adiantou de nada. Deu ruim mesmo. Deu ruim, galera. Deu ruim aqui. Vou ter que jogar um tronquito aqui. Mas não vai dar. Vamos jogar ali o... Mago elétrico. Complicou, galera. Essa daqui complicou. Porque o deck dele eu não consegui gerar meu deck legal. Vamos lá. Vamos lá. Vamos... Vamos deixar levar ali. Vamos deixar levar ali. Vamos... Pelo menos o... Vamos tracar aqui em cima delas. Pelo menos vai ajudar ali, galera. Vamos jogar o... O dragãozão aqui atrás. Show. Se ele não tiver... Quer ver? Eu vou jogar... Vou jogar aqui o coisa aqui. Vou jogar o nosso paradinho ali. Rapaz, o jogo não está perdido não, hein, galera. Eu acho que o jogo não está perdido. Joga o esqueletinho ali. Show. Olha isso. Cadê o relâmpago, galera? Cadê o relâmpago? Puts, Grilo. Cadê o relâmpagozão aqui? Pega esse Mago elétrico dele. Show. Rapaz, o jogo não está perdido, não. Vamos lá, galera. Vamos lá. Ih, moleque. Pega ali. Leva ali. O jogo ficou interessante, galera. O jogo ficou interessante. Beleza. Vamos jogar aqui. Vamos jogar o Mago elétrico aqui. Se encher e eu conseguir jogar meu Golem lá em cima, vai dar ruim para ele. Vai dar ruim para ele, galera. Joguei meu Golem lá. Joguei meu Golem lá. Vamos jogar aqui os esqueletinhos aqui. Beleza. Vamos esperar encher o... Ih, moleque. Joga o tronco. Joga o tronco. Ah, meu Mago morreu. Puts, Grilo. Joga ali o relâmpagozão ali para pegar o... Não vai pegar o Mago elétrico dele? Puts, Grilo. Não pegou o Mago elétrico dele? Leva ali, galera. Vamos jogar aqui o Mago elétrico. Show. Olha isso, galera. Olha isso. Vamos jogar o Mega Servo aqui. Vamos sair jogando as paradas aqui, cara. Porque para a gente poder ver se a gente consegue pegar esse... Rapaz, ele vai jogar o... Vamos jogar o tronco ali para girar o deck. Mago elétrico aqui de novo para ver se ele não joga o... O corredor dele, né, galera? Porque o corredor dele vai atrapalhar demais. Vamos lá. Vamos lá. Vamos jogar aqui, ó. Isso aí que eu não queria, ó. Isso aí que eu não queria. Pega o corredor dele. Não deixa bater, não. Puts, Grilo. Quase que bate, galera. Quase que bate. Vou jogar o tronquinho ali. Vamos com tudo, galera. Vamos com tudo. Vamos jogar o tronco lá, o relâmpagozão lá. Ih, moleque. Olha isso. Será que dá? Vamos jogar aqui, galera. Ah, não dá, não dá. Não vai dar que ele vai jogar o corredor. Jogou, cuspiu. Mais uma. Ih, moleque. Ganhou, mas... Que jogada top. Que jogo foda, galera. Muito top mesmo. Vamos lá. Vamos voltar. Caraca, foi top. Essa daí foi insana, malandro. Show de bola. Galera, vou encerrar o vídeo aqui. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa aquele like. Compartilha. Tamo junto. Abração. Fui. Fui.